Fran, nós temos a expectativa para esta semana, muito para amanhã, e já foi dito inclusive pelo vice-governador Matheus Simões, que esteve aqui conosco na FM o Tempo na última semana, de que a terça é decisiva para o governo de Minas para saber o que sairá a respeito de regime de recuperação fiscal. Você tem alguma informação nova sobre isso? Então, Ebraim, muito se tem perguntado o que vai estar nessa proposta que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar para os governadores, e Matheus Simões, na entrevista com a Fé com a Política, até chegou a provocar falando sobre a proposta de Rodrigo Pacheco ou não, enfim, mas provavelmente a gente tem que olhar o regime de recuperação fiscal de dois pontos de vista, o regime de recuperação fiscal que começou ainda no governo de Michel Temer, em 2017, que prevê contrapartidas que governadores e deputados estaduais que precisam aprovar a adesão dos estados ao regime consideram caras, como congelamento de salário de servidores, além também de passar algumas estatais para a iniciativa privada. Esse é um ponto, foi por isso, inclusive, que Romeu Zema não conseguiu aprovar o RRF na Assembleia de Minas, e em novembro do ano passado a gente lembra que Rodrigo Pacheco apresentou para Lula e para Haddad uma alternativa, um plano B para o regime de recuperação fiscal. Desde então, tudo, desde aquele momento, começou a ser mais discutido sobre isso, e o COSUT, que é o consórcio aí que reúne governadores tanto do Sul quanto do Sudeste, que são governadores que têm interesse, porque estão com um passivo enorme, com a União, também entraram aí nessa jogada para tentar negociar. Só que aí eram propostas distintas, né, Guilherme? O Pacheco prevê uma série de questões como federalização de estatais, por outro lado, os governadores estão pedindo aí a questão do indexador, a mudança no indexador da dívida, né, para manter 3%, para manter não, para ficar aí em torno de 3%. Então, a expectativa é que a proposta inicial apresentada por Pacheco passe por uma descaracterização, ele sugeria 4 pontos, ninguém sabe se no final das contas vai ter ou não alguma coisa nela ali, talvez tenha algo da Lei Candi e ainda está incipiente essa conversa, mas o esperado é que a Fazenda trate sim da questão do indexador, e aí a gente lembra que tem essa briga política, a busca por protagonismo de quem resolveu a dívida de Minas, por exemplo, que já chega a 165 bilhões de reais. Nisso tudo, para o Pacheco não ficar na pior, vamos dizer assim, por mais que ele fique como o cara que começou aí a lidar com a dívida, a pedir a renegociação da dívida, ele deve ser o autor desse projeto que a Haddad vai apresentar para os governadores, tendo consenso, deve ser o autor desse projeto no Congresso para dar uma celeridade, afinal, ele é presidente do Senado, então ele tem uma boa articulação, interlocução ali, e claro, para que o nome dele não seja perdido no meio dessas negociações. Lembrando, em 2026 eleições, Lula quer Rodrigo Pacheco como candidato ao governo de Minas, Zema quer Matheus Simões como candidato ao governo de Minas. Então, nessa guerra de versões e tudo, já tenha sido fechado nos bastidores, isso aí do Pacheco ser autor desse projeto que vai mudar a questão da renegociação de dívidas, não só para Minas, mas para todo o país. É, perder a paternidade de uma proposta dessa depois de uma romaria de deputados de base, de oposição e muito mais, politicamente, certamente, não é o que Rodrigo Pacheco gostaria. Obrigado. 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 Obrigado.